E aí pessoal, RockZero aqui com mais um pouco de God Hand E agora, vamos continuar aqui né Cara, como eu já tinha falado no vídeo do Vamp, eu consegui arrumar aqui o problema do controle E basicamente a pilha me traiu Nossa, eu lembro dessa parte Eu tenho quase certeza que eu sei que parte que é essa, eu não tô gostando não Ah, eu sabia Ah, é por isso que eu falei que eu sabia Olha o tamanho desse demônio, cara Ah, é por isso que eu falei Ah, mas só falta falar que tem outra Ah, é por isso que eu falei Pô, eu nem vi esse golpe. Cara, agora que eu vi que dropou esse porrete, mano. Pode não, né? Esse tridente, cara. Mas sim, mas esse bicho veio com um tridente. Quando ele sumiu, era pro tridente ter sumido, né? Ah, mas vamos lá. Ih, temos um luteador agora. Jesus Cristo. Ah não, o que aconteceu? Ah, ele é preocupado com esse negócio. Ah, ele é preocupado com esse negócio. Ah, oas é muito ruim. Ah, oas é preocupado com esse negócio aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu adoro ele! Uau! Grannysmacker? Como assim Grannysmacker? Porra que cara de golpe que esse? Deixa eu ver aqui... High Snap Kick, High Cross Kick... Jesus, esqueça, me arropou 28 de dano Barrow Roll, Step Sweep... Ai... Dizzy enemy... Puta merda, eu equipei esse negócio E aí E aí Ah, vamos prosseguir aqui. Você não é um demônio. O que você é? Você e eu, nós somos oposíveis polares. Se você é a mão de Deus, então eu sou a mão de Deus. Aqueles que possuem esse poder são capazes de se tornar um demônio ou um demônio. Você escolheu o demônio, não é? Agora é o tempo. Você dançou com o demônio. Vou apanhar bonito aqui, mas você tem um demônio ou dois. Nossa, eu não tava preparado. Cara, e isso que acontece quando você entra num boss sem vida? E isso que acontece quando você... Você não... Parece que tensão no movimento do boss, né? Então, eu não vou apanhar. Opa! Joga de novo meu, muito lento! Opa! 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 Olhe. Vamos conversar outra vez. Ela nunca me disse. Nossa, ele é bom, só que ele joga o inimigo pra cima, cara. Ele joga o inimigo lá pra cima, só que eu não consigo continuar o golpe. O golpe não, né? O combo. Ah, tinha uma banana aqui. Bom, vamos continuar aqui. Estágio 4. Ah, defeste, bazuca, treco. Como assim, cara? Como assim, armadilha da bazuca gorda, meu? Que porra que é essa? Ih, tem um cara de faca ali. Vamos descer o coro nele. Ah, agora eu entendi. Defeste, bazuca, treta. Não, 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 não. Ah, agora eu entendi. Defeste, bazuca, treta. Era o goredão com a bazuca. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, meu, chamei as duas. Ah, era o gordo 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 gordo? Ah, é o gordo gordo g favor. Aí, aí, aí. Ah, deixa eu ver aqui. Cadê o guardão? Vai ficar só isso aí, meu amigo. Meu Deus do Céu! Ah! Cara, eu ponhei tanto para o jogo que eu preciso me dar uma colher de chá com os itens. Ah, não sei o que está acontecendo comigo. O quinto deva é o Dr. Ion. É... Bom, pessoal, eu vou deixando esse vídeo por aqui antes de continuar para o boss. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Fui!